Mercado Pecuário O mercado das carnes continua com bons índices de exportação. Preço bovino, no entanto, fechou o primeiro semestre desvalorizado. Bom, eu quero convidar você a nos acompanhar no canal YouTube do Paracatu Rural e ajude-nos assim a chegar a 100 mil inscritos. Convide os seus amigos também. Os preços da Arroba do Boi Gordo esboçaram reação no final de junho. Apesar disso, o primeiro semestre se encerra com os valores em forte queda. E essas desvalorizações mantiveram muitos pecuaristas em alerta ao longo desse período, que foi marcado por oferta maior de animais para o abate e pela suspensão de um mês nos envios de carne bovina ao principal destino da proteína nacional, que é a China. No acumulado da parcial deste ano, de 29 de dezembro de 22 até dia 27 de junho deste ano, o indicador do Boi Gordo CPEA B3 registra queda de 10%. Segundo o levantamento, a baixa foi causada por fatores produtivos e econômicos, dentre eles o maior investimento na produção pecuária nos últimos anos, que resultou em aumento na oferta de animais. Outro fator que aumentou a pressão sobre as cotações é o ainda baixo consumo de carne bovina no mercado interno, sobretudo nos primeiros meses de 2023. Agentes consultados pelo CPEA afirmam estar confiantes de que a procura interna pela carne se aqueça no segundo semestre, fundamentados pelos atuais preços mais competitivos da carne. Os preços pagos pelo suíno vivo posto na indústria e os da carne negociada no atacado subiram na segunda quinzena do mês de junho em todas as praças acompanhadas pelo CPEA. Segundo os pesquisadores consultados, essa reação é resultado do aquecimento da demanda. Ressalta-se que, sazonalmente, estações mais frias tendem a elevar o consumo de proteínas consideradas mais energéticas, como é o caso da suinícola. Além disso, eventos festivos, típicos do mês de junho, também reforçam a demanda pela carne. O baixo ritmo de vendas da carne de frango no encerramento do mês de junho, somado à oferta elevada de aves, tem pressionado fortemente os preços dos produtos avícolas em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. Após os registros dos primeiros casos de influenza aviária de alta patogenicidade em aves silvestres, em meados do mês de maio deste ano, o mapa relatou, na terça-feira, dia 27, um caso de doença em produção de subsistência. Foi lá na cidade de Serra, Espírito Santo. Ressalta-se que o foco identificado não atingiu a produção industrial de frango. Assim, o Brasil mantém seu status de país livre da doença de acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde Animal, OMSA. No entanto, contrariando os requisitos da OMSA, o Japão, atualmente segundo o maior destino da carne de frango brasileira, suspendeu temporariamente as aquisições da proteína com origem no Espírito Santo. O consultor Vlamir Brandalize comenta ao mercado das carnes que fechou o mês de junho com bons preços pagos na rouba do boi gordo, podendo totalizar 180 mil toneladas exportadas no mês frente a 155 mil do mesmo período de 2022. Frango e suíno também seguem com bons índices de embarques, a exemplo do que já vinha acontecendo nas últimas semanas. Com relação ao mercado das carnes, as carnes continuam na exportação. O boi começou a animar um pouco. Aí o pessoal olhando o boi deu uma animadinha nos últimos dias, melhorando as cotações. E fôlego na exportação, né? O boi com espaço. As apostas continuam de que o boi possa passar de 190 mil toneladas embarcadas nesse mês de junho todo. Então, está apostando aí. O mês passado, o ano passado, em junho, foram 152 mil e quatrocentos. Esse mês já passou até o último relatório e ainda tem uma semana inteira aí para contabilizar. Com isso, fôlego aí para umas 880 mil toneladas, 890 mil toneladas no acumulado de janeiro até junho para a carne bovina. E fôlego positivo. O mercado dá sinais aí que agora começou a ter mais demanda de frigorífico e menor oferta de pecuarista. Com relação a frangos também, segue com fôlego fortíssimo aí. As apostas indicam que já mais de 400 mil toneladas foram embarcadas. Ainda falta dois dias para fechar o mês. E tudo aponta aí que nós vamos aí para níveis próximos aí da casa de 2.470, 2.470, 2.480 mil toneladas acumuladas de janeiro até junho da carne bovina. Segue forte aí o Brasil liderando na exportação da carne bovina. Com relação a suínos, nós temos os embarques aí já batendo as portas das 90 mil toneladas. Indicativos que podem ir à frente. Alguns apostas que fecham o mês perto de 100 mil toneladas. Ou seja, o suíno também no fôlego na exportação. Indicativos apontam aí que o suíno já está aí com mais de 515 mil toneladas embarcadas frente a 450 mil toneladas de suínos embarcados no mesmo período do ano passado. Suíno também ganhando força na exportação. Esse é o mercado do setor da carne que segue forte na exportação. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa olha, eu vou dizer um negócio você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Você já é parceiro do Paracato Rural? Bom, tem algumas formas dessa parceria acontecer. Primeiro é seguindo as nossas redes sociais. No seu aplicativo favorito, pesquise por Paracato Rural. A gente está no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcasts e vários outros aplicativos de áudio. Também pode cadastrar o seu e-mail no nosso site paracatogural.com Pode também lá no site clicar no banner Zap Rural e participar do nosso grupo. Curta, comente, salve, compartilhe as publicações, marque os amigos, comente os vídeos, posts e áudios. Se puder, apoie-nos financeiramente com qualquer valor via PIX. Você, empresário, anuncie a sua empresa aqui conosco no nosso programa, no nosso site, nas redes sociais. A gente precisa de você para continuar trazendo aqui notícias e informações do agronegócio brasileiro. Grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas mídias online, pela TV e pelo rádio. Seu Paracato Rural fica por aqui, mas a gente volta em breve. Muito obrigado. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Deus te abençoe, hein? Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo, as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural Tchau, tchau.